De volta com o programa Alcance, o tema de hoje é a regularização fundiária. O conceito de núcleo informal urbano, descrito na medida provisória publicada nos últimos dias de 2016, atende moradias localizadas em áreas com possibilidade de regularização fundiária, a serem definidas por estados e municípios. Nele se enquadram ocupações ordenadas, desordenadas, clandestinas e irregulares. Bom, e para entender como é que fica essa questão, eu retomo a conversa com o promotor de justiça, Paulo Antônio Locatelli, coordenador do Centro de Apoio Operacional do Meio Ambiente. Promotor, qual que é o órgão responsável pela regularização fundiária urbana nos termos da nova norma? Bem, a norma anterior determinava que toda a tramitação fosse do cartório de registros. Agora, a tramitação acontece predominantemente nos municípios. Somente a fase final de registro é que os cartórios de registros imobiliários é que vão trabalhar. Mas essa fase de reconhecimento das áreas, da legitimação fundiária, do diagnóstico socioambiental, enfim, propor as áreas que serão passíveis de regularização fundiária, diagnosticar, culminar com o documento de legitimação, é tudo no próprio município. O que acontece é que o Estado, já há algum tempo de Santa Catarina, criou um programa de regularização fundiária. Esse programa provavelmente vai ser revisto de forma a se moldar a essa nova realidade jurídica, de forma que o Estado possa contribuir de alguma forma, talvez dando assessoria, enfim, um know-how para fazer esses diagnósticos e promover essa regularização fundiária. Outra preocupação que o Ministério Público tem é como que os municípios vão ter essa estrutura. Já que o Ministério Público e outras entidades podem ser proponentes dessa regulação fundiária, os municípios vão ter que se equipar para poder dar conta de mais esse mistério que foi incumbido. Promotor, existe previsão de realocação de moradores situados em áreas de risco durante este processo? Isso, a medida provisória foi muito clara, até evoluíam em relação à lei anterior. Porque, como a regularização fundiária é dividida entre interesse social e interesse específico, ela disse o seguinte, quando é de interesse social, o município tem que arcar com todo o processo de regularização, diagnóstico, reassentamento daquelas famílias que, porventura, estejam em áreas de risco, de relevante interesse ambiental e aquelas que vão ficar. Toda a infraestrutura básica necessária, se falta energia elétrica, água, saneamento, rua, o município é que vai ter que custear. Agora, se for regularização fundiária de interesse específico, como eu falei, áreas bauniárias, áreas industriais, que não são população de baixa renda, aí toda essa iniciativa é do poder, é da iniciativa privada. Mas a tramitação ocorre também no município, mas quem tem que custear os reassentamentos e até mesmo a infraestrutura que vai chegar é a própria particular. Promotor, diante disso, o que o poder público deveria ficar atento diante dessa medida provisória? Na verdade, o poder público, a legislação, ela vem, vai, altera um pouco aqui, um pouco ali. E nós nunca vimos, na verdade, ela ser efetivamente, tomar corpo. Essa legislação, por exemplo, ela busca sempre a atuação extrajudicial. Grupos de composição, amigável, enfim, um trâmite extrajudicial. E nós já tivemos exemplos aqui em Santa Catarina, como o Lar Legal ou o Programa de Reguladação Fundiária do Estado, que judicializam a Reguladação Fundiária. Primeiro passo, não precisa mais judicializar. É muito mais sério e eficiente através das questões, dirimir esse conflito de forma extrajudicial consensual que a lei permite nos municípios. Agora, o município tem que se preocupar em conhecer essa lei, mas mais ainda, fiscalizar. Porque a Reguladação Fundiária só acontece e vai ser cada vez mais traumática, preocupante, trabalhosa, custosa, naqueles municípios que foram omissos em fazer valer o seu plano diretor, o seu código de posturas. É ali, com as invasões, com as ocupações desordenadas, é que o município vai ter que trabalhar mais. Então, paralelo à regularização, ele tem que trabalhar a fiscalização. Senão, nunca vai terminar esse serviço. Bom, toda medida provisória tem força de lei e passa a ter efeito imediato. Cabe agora ao Congresso Nacional a aprovação, para então, a transformação definitiva em lei. Mas aí eu pergunto, promotor, qual é o papel do cidadão nesse processo? Bem, todos foram pegos de surpresa, na verdade, com essa alteração. Poucas pessoas que trabalham até com a matéria sabiam o que ia acontecer. Minha Casa Minha Vida foi revogada em todo o capítulo da Reguladação Fundiária. Uma nova concepção foi trazida. Só que dentro desse prazo que tem para a medida provisória se transformar em lei, e pode ser até reeditada essa medida provisória, seria interessante, tanto as organizações não governamentais, a própria estrutura do poder legislativo, do executivo, através das suas secretarias de Estado, e o cidadão, contribuir com o seu deputado, via online, enfim, no sentido de que haja um aprimoramento, uma melhoria, na hora que ela for transformada em lei, de conceitos. Porque o que nos preocupa é a flexibilização excessiva, a falta de conceitos mais amarrados, dando ao executivo municipal essa autonomia exagerada, vamos dizer assim, de abrir mão de percentuais de destinação de áreas públicas, de lotes mínimos, ou seja, regularizando muitas vezes até o que não deveria ser regularizado. Então, essa medida provisória pode ser melhorada, tenho certeza que ela vai ser melhorada, ela trouxe conceitos mais fortes, trouxe, mas abandonou outros como a da área urbana consolidada. Enfim, então, há tempo ainda de uma evolução legislativa e o cidadão pode contribuir. Obrigada, promotor. O programa Alcance fica por aqui. Até a próxima. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho